É o primeiro casamento gay em Portugal, juntou esta manhã 13 a Helena numa conservatória de Lisboa. Mais de 20 mil contribuintes, em especial empresas, vão ser notificados para regularizarem as dívidas à segurança social e podem ficar com os reembolsos de IRS penhorados. A seleção joga amanhã com Moçambique no último ensaio antes do Mundial. Este é o Jornal da Tarde, o primeiro emitido em direto do novo estúdio de informação da RTP no Porto. Cada passo que damos na vida depende do nosso coração. E cada vez que usamos Bessel, fazemos algo de bom pelo nosso coração. Bessel é o creme para barrar com mais ômegas 3 e 6, essenciais para ajudar a manter os corações saudáveis. Por isso, cuide dos corações de quem mais gosta. Dando-lhes Bessel todos os dias. Bessel. Cuide dos corações que ama. Boa tarde. Logo na tomada de posse, como governador do Banco de Portugal, Carlos Costa defendeu a moderação salarial, o controle do endividamento e o reforço da supervisão das instituições financeiras. Carlos Costa sucede a Vitor Constâncio no Banco Central Português. É uma nova era no Banco de Portugal. Depois de 10 anos de liderança de Vitor Constâncio, Carlos Costa é o novo governador. Muda o rosto, mas mantém-se as ideias essenciais. Diz Carlos Costa que Portugal tem tirado óbvios benefícios da entrada no euro, mas defende mais contenção nos salários.